Olá, meus amigos do Paraná. Eu sou o Ricardo Amorim e eu gostaria de convidá-los para a palestra que eu vou fazer em evento do SESI no dia 27 de fevereiro em Curitiba sobre as perspectivas para a economia brasileira e os desafios para a indústria em 2019. Eu pretendo explicar por que a economia brasileira deve crescer mais do que as pessoas hoje imaginam, o que precisa acontecer para que isso de fato se torne realidade e por que a indústria deve liderar o crescimento brasileiro nos próximos anos. Ao contrário do que aconteceu no último ciclo de crescimento da economia brasileira, a indústria agora deve crescer mais do que os outros setores no Brasil. Vou explicar por que. Espero encontrá-lo lá.